Um barulho, um festejo, o suor de uma mulher Uma noite de desejo, o assobio que vier Vem de léguas de repoujos abissais Vem nos sonhos das caboclas dos beirais Vem como mororoca, vem como cobra grande Vem pra te encantar Vem como mororoca, vem como cobra grande Vem pra te encantar No mergulho sombrio as águas revelam o mundo estranho E aras chamam por ti Dançam desnudas, ninfas, arraias Tocam trombetas, homens, crustáceos e peixes Vem sentir a voz, roupé das águas Vem dançar no balé dos cartões Mas quer raspar batanas, escamas Acabou lá o beijo, o amor Se entrega um pouco, o seu doutor No castelo, o serpente vai dançar Escadarias boiunas que guardam palácio Milastras de conchas corais sustentam o reinado O mestre dos peixes, o senhor dos seres aquáticos Vem, vem festa de fogo Vem, o amante da noite Mascarado de sombras, vem te amar No encanto do morto, vem dançar Vem, vem festa de fogo Vem, o amante da noite Mascarado de sombras, vem te amar No encanto do morto, vem dançar Vem sentir a voz, roupé das águas Vem, vem dançar no balé dos cartões Mas quer raspar batanas, escamas Acabou lá o beijo, o amor Se entrega um pouco, o seu doutor No castelo, o serpente vai dançar Escadarias boiunas que guardam palácio Milastras de conchas corais sustentam o reinado O mestre dos peixes, o senhor dos seres aquáticos Vem, vem festa de fogo Vem, o amante da noite Mascarado de sombras, vem te amar No encanto do morto, vem dançar Vem, vem festa de fogo Vem, o amante da noite Mascarado de sombras, vem te amar No encanto do morto, vem dançar Mascarado de sombras, vem dançar Vem, vem dançar